Alô, roceiro encantado, tudo bem contigo? Pra você que não me conhece, eu sou a Gabi e seja muito bem-vindo ao meu mundo mágico. Pois é, gente, Dia dos Namorados chegou e com ele decidi gravar aqui pra vocês as sete cenas mais lindas e mais românticas da Disney. É claro que vão ter outras que vão acabar ficando de fora porque eu selecionei só sete, tem muitas cenas maravilhosas. Inclusive, se eu esquecer de falar a sua favorita, ó, pode colocar aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso. Mas antes da gente começar, ó, já dá aquele like, se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito compartilha esse vídeo com todos os seus amigos pra eles compartilharem deste momento e deste clima romântico do dia de hoje. E é isso, bora pro vídeo. Bom, gente, lembrando que eu decidi colocar em ordem aleatória porque eu não soube escolher, assim, qual eu acho a mais importante e a mais marcante, porque eu gosto muito de todas essas cenas. E a primeira cena que eu decidi colocar aqui pra vocês é a cena das luzes flutuantes do filme Enrolados. Gente, essa cena é linda, é super romântica, que, inclusive, tenho muita vontade de reproduzir essa cena na minha vida. E, de verdade, é o momento, assim, do ápice do filme, do... E, assim, gente, eu acho que é o ápice do filme. A música é linda. Eu acho, inclusive, que é a melhor música do filme. Assim, a Rapunzel tá se encontrando naquela cena. O Flynn percebe que tá apaixonado por ela. E, ai, gente, é tudo de bom essa cena. A segunda cena, que é óbvio que eu não poderia ficar de fora, é a cena do espaguete da Dami Vagabundo. Gente, tem jantar mais romântico no universo cinematográfico do que o jantar da Dami Vagabundo? Se tem, eu desconheço. É uma cena lindíssima, onde acontece o primeiro beijo deles, e ela fica envergonhada, e ele dá a última almôndega pra ela, e os olhos dela brilham. Gente, eu acho fofíssimo demais. Já a terceira cena que eu decidi colocar pra vocês é a cena no qual Ariel salva o Eric. Eu gosto muito dessa cena porque, pela primeira vez, vimos uma princesa salvando o príncipe, e não o contrário acontecendo. Então, assim, se você acha que Ariel não é uma princesa empoderada, toma esse fato aqui, estampado, pra você. Está respirando. Ele é tão bonito. Quero viver onde você está. A quarta cena, eu decidi colocar a cena no qual a Aurora e o Philip se conhecem na floresta. Gente, a música é linda. Aliás, o cenário da Bela Adormecida, eu fico totalmente encantada só de pensar que tudo aquilo foi feito à mão, tanto de detalhes, sabe? Não é à toa que foi um filme caro, que quase faliu a Disney. Mas, enfim, gente, é lindo demais. É super romântica essa cena. E, ai, é muito fofo, gente. E fora que a música, né, é maravilhosa também. Aliás, eles não se conheceram aí. Eles se conheceram? Uma vez num sonho. É. A quinta cena, eu decidi colocar a cena que eu acho que é a mais marcante de baile de todos os filmes da Disney, que é a cena do baile da Bela e a Fera, gente. A música para a Bela e a Fera também é um clássico, super marcante da Disney. E é um momento no qual a gente percebe que estão apaixonados, sabe? Que a amizade que eles construíam se tornou um amor, que a Bela conseguiu enxergar qualidades na Fera, viu que ele tinha um coração bom, viu nele o que nem ele conseguia ver, sabe? Que ele tinha. Viu que ele era sábio, tipo, muito mais do que a aparência mostrava. E até perdoar Mesmo a Bela e a Fera Sentimento assim Agora, a sexta cena não poderia ficar de fora, que eu acho que é uma cena totalmente icônica e que eu fico arrepiada só de lembrar. Juro, tô arrepiada, ó aqui. Que é a cena do Tapete Mágico, gente. Cara, a cena do Tapete Mágico não podia ficar de fora. Que é a cena onde o Aladdin leva a Jasmine pra conhecer o mundo. E ela não conhecia nada além dos muros do palácio. E, assim, ela vê que o mundo é muito mais lindo do que aquilo que ela imaginava. Ela consegue ter uma visão, sabe? De tudo que acontece lá fora. É uma cena romântica, é uma cena linda. Onde o Aladdin ajuda a Jasmine a realizar seu maior sonho, que é conhecer o mundo. Eu acho essa cena muito linda. A música também é muito linda. É uma das minhas favoritas. E, assim, gente, é totalmente retocável. Vamos combinar, né? Música E a sétima e última cena que eu preciso de colocar é a cena Can You Feel The Love Tonight, gente? Onde o Simbi e a Nala percebem que estão apaixonados, eles estão na floresta, e tem toda aquela cena, aquele cenário lindo, a música linda do Elton John. Então, assim, tudo orna muito bem. É uma cena muito linda, muito marcante e muito clássica também. Música Mas então foi isso, gente. Essas foram as sete cenas das animações de que eu deixo comentar com vocês pra comemorarmos juntos o Dia dos Namorados. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um feliz Dia dos Namorados. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!